Sábia, Juliana Barros, o que a menina má traz, o truelo, Ari, olha. Olha aí, querendo apagar fogo com gasolina. Mais uma vez, mais uma vez. Sábia, eu posso lhe fazer um pedido? Sim, claro. Você trouxe essa manchete, porém, eu recebi uma cartela que, assemelhados os assuntos. Nossa, surpresa. Eu posso colocar a cartela e depois... Pode, sim. Então, pronto, você comenta tudo no pacote? Sim, pode. Então, vamos lá, uma cartela aí, Ari, só você consegue saber quem escreve essas cartelas. Nossa, parece uma tese de doutorado, então vou ler. É isso, vamos lá. Robert, Adolfo ou Pessoínia? Há três núcleos em embate velado nos corredores do Palácio da Cidade. Velado. Em embate velado nos corredores... Velado já é pista. É, verdade, uma palavra velado. Velado lembra o quê? Lembra doutorado, lembra médium errada, enfim. O primeiro grupo é o de Pessoínia, depois o de Robert Rios e um terceiro mais isolado e protegido pelo prefeito doutor Pessoa é o de Adolfo Nunes. No caso de Robert, ele conseguiu agregar para o seu lado, João Henrique, que foi fortalecido por Robert e até agora fica no cargo, Nouga Cardoso e Edmilson Ferreira, que ganhou sobrevida na Sendu, pasta que seria ocupada justo por Pessoínia. Já a Pessoínia tem uma série de indicações em cargos-chave, como a Procuradoria do Município e a Secretaria de Administração. Após derrota na Sabatina da Arsete, ele deve dar passos para ter maior interlocução na Câmara Municipal, que resiste a Robert. O grupo do deputado temista aqui de Sampaio tem atuação mais discreta e não se alia nem a um lado, nem a outro lado, pelo menos por enquanto. Mas ontem, na reunião com o doutor Pessoa, já dá mostras de que segue inteligentemente fazendo política. Truelo, enviado por seguidora de Madre Savina. Madre Savina Petrilli, que é a religiosa preferida da Sávia Barreto. Coincidentemente. Pois não, Sávia. Comentarei, comentarei. Eu já tinha ouvido, amada, de algumas pessoas, ah, mas o doutor Pessoa deveria tirar o Adolfo, o Adolfo não faz uma articulação que está dando o resultado. Algumas críticas eu ouvi. Só que aí eu fui apurar, tem chance disso acontecer? E todos os interlocutores ali do Palácio da Cidade afirmam, sem chance, o Adolfo é realmente uma pessoa da mais alta conta para o prefeito do doutor Pessoa. Tem, inclusive, indicações do Adolfo que sai e de outros secretários não saem. Então, assim, esqueçam a saída do Adolfo. O Adolfo vai continuar como secretário de governo e tem força, é ouvido pelo doutor Pessoa. O Robert, a gente nem precisa falar sobre a ascendência dele e ele está fazendo um movimento de buscar outros aliados. Exemplo, o Edmilson, que ia sair da Sendu para o Pessoa assumir, agora ele está tendo essa proteção do Robert, então ele fica mais tempo na Sendu. Tem o Noga Cardoso, secretário de Educação, que agora também se vincula a ele, até para poder ter a viabilidade dos seus projetos e propostas encaminhados. E tem agora o João Henrique, que há duas semanas atrás ia sair, a substituta chegou a ser entrevistada pelo doutor Pessoa e aprovada. E aí ele se uniu com o Robert, ou o Robert fez esse movimento de defesa, inclusive pública, do João Henrique. O João Henrique agora está protegido e começa a ter mais poder, mas de uma forma mais discreta e ligada ao Robert. Robert não é mais uma ilha João Henrique, o João Henrique está ligado ao Robert nessa articulação. Amadeu, e aí o Pessoinha tem a indicação do secretário de administração, procuradoria, ele mesmo é secretário de juventude, presidente da E-Turbe, e tem outras demandas que o pai passa para ele, que o doutor Pessoa passa para ele, ele tem uma articulação muito forte. Ele sofreu essa derrota na Câmara? É um fato, mas a gente lembra que a semana passada o Robert tinha sofrido, tinha divulgado a lista, a reação dos vereadores, muitas críticas nos bastidores, e conseguiu equacionar isso. Então o Pessoinha não vai entregar os pontos, até porque ele se vê como um protetor do pai, é uma pessoa que defende que o doutor Pessoa fique no mandato até o final, que faça uma administração de exemplo para a cidade, então ele se vê muito nessa postura de proteger o pai, então é um truelo, é um truelo. Toda hora eu faço essa pergunta, eu sou um pouco idiota e eu falo fazer de novo. Desses três grupos, quem é que manda mais? Tem mais força? Hoje o Robert manda mais, mas o Pessoinha é a pessoa que conversa e é ouvido pelo pai e tem uma ascendência discreta. Muitas decisões são articuladas por ele, mas ele não busca essa visibilidade que o Robert busca. São estilos diferentes, mas... Mas quem tem mais força com o prefeito? Hoje é o Robert. Ananias. Quem foi eleito, né? O Robert. É... Apoliana. Eleito sem voto, né? O Robert. Vai... Duelo, duelo ali. Duelo. Calma, calma. Eu não ouvi. Apoliana e Ananias. Repete, Ananias. Poxa, há quanto tempo não tínhamos isso. Repete, Ananias. Eu não ouvi. Vai, Ananias. Se eu não ouvi, os ouvintes não ouviram. É, vai, Ananias. Porque eu tenho aqui o redor. Eu ouvi, ele falou, por que sem voto? Não como sem voto, né? A Apoliana diz que é sem voto, o Ananias diz que ele tem voto. Quando a gente vota para o prefeito, vota no vice também. Caralho, mas não tem voto. Não tem voto, vota do prefeito. Gente, eu acho que ele tem alguns votos, sim. A chapa é o voto, né? O conjunto tem que ser com o vice. Agora, o Robert tem mais poder. Tanto é que não faz dinheiro mandar você sair. Agora, eu não entendi, assim. O Robert... A pergunta do Amadeu foi. Quem tem... Tem mais poder com o prefeito. Bem, eu acho que o Pessoa tem poder com o Robert. É o seguinte, aqui, ó. Atenção para uma novidade, que é você poder se livrar das crises no transporte público. Esse é um problema cada vez maior para empresários, para síndicos de condomínio, para escolas, para repartições públicas.